Oi pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver no título do vídeo, eu aposentei a lava-louças. Eu ainda tô com ela aqui, ó, mas eu já não uso ela há tanto tempo que eu nem lembro mais a última vez que eu usei. Sim, eu defensora da lava-louça, eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre mitos da lava-louça, que eu mostro na prática, que eu já falei pra vocês que eu usava direto, e sim, eu usei direto por 4 anos, nos valeu muito a pena, foram dois principais motivos que me fizeram, assim, parar de usar a lava-louça, e depois de eu falar desses motivos, eu vou compartilhar com vocês 5 erros de quem vai comprar a lava-louça, 5 questionamentos pra você aí se fazer, pra decidir se vale a pena pra você ou não. Mas antes de eu dar as dicas, por favor, se inscreva, já deixa o joinha, já compartilha esse vídeo com alguém, não peço mais nada, só isso. Bom, vamos lá. Só eu almoço aqui em casa a maioria dos dias, e de noite são 3 pessoas na janta. Então, assim, não suja muita louça, eu não cozinho muito, então, olha aqui, ó, por exemplo, tem isso aqui de louça, que é o que juntou isso durante o dia todo, ó, tudo que tá aqui. Aqui é a loucinha de ontem de noite, ó, que eu lavei e botei ali, então é só guardar, sabe? Mas, assim, é pouca louça, então não tem porquê eu colocar isso aqui na lava-louça. Antes eu fazia isso, tá? Mas daí fui parando. Eu colocava isso aqui na lava-louça, esperava até de noite, de noite colocava mais aquele tanto da louça que acumulava durante a noite, aí no outro dia de manhã colocava de novo, e daí colocava pra lavar. Não dá pra deixar muito tempo parado, não dá pra deixar, assim, 3 dias parado, a não ser que você tire bem os resíduos, mas não dá, gente, dá cheiro. Então, assim, de um dia pro outro ainda vai, mas que isso não dá, tá? Então, esse foi o primeiro motivo, e o outro é que depois que você bota, né, lava, o ciclo acaba, você tem que guardar a louça. E, assim, ó, gente, deixa eu até me abaixar aqui, ó, minha lava-louça fica aqui, e a pia tá ali, tá meio longinho até, podia ser mais perto, mas é o lugar que tinha pra instalar ela. E, ainda assim, eu facilitei a minha vida, que eu coloquei aqui os pratos, ó. Então, ali, aqui pertinho. Mas, mesmo assim, gente, tipo, a lava-louça tá cheia, aí eu tinha que tirar tudo, guardar tudo. Aí, vocês vão falar, assim, pra mim, Ah, mas igual tem que guardar, tipo, olha aqui, essa louça que tá ali em cima, igual eu preciso guardar, o serviço é o mesmo. E vocês têm um pouco de razão, o serviço é o mesmo. Mas, quando eu lavo na mão e fica aqui em cima a louça, eu posso logo guardar só esse pouquinho, tipo, não acumula, sabe? Guarda esse pouquinho que tem aqui e pronto. Na lava-louça ficava cheia. Muito ilusório isso, de pensar que você vai ter uma lava-louças e você não vai mais precisar lavar a louça. Você só não vai lavar ali, mas vai precisar todo o resto. Desde tirar a sujeira ali, normal, como faria na louça à mão, né? Tirar os restos, guardar a louça, conferir se foi bem lavado. Então, assim, elimina uma parte do trabalho, uma parte. Não o trabalho todo, tá? Longe de eliminar o trabalho todo. E como agora eu instalei a torneira elétrica aqui, ó, sai água quente, então já é um motivo a mais, assim, pra eu nem usar mais a lava-louça. Porque daí é tão rapidinho lavar a mão e eu só não vendi ela ainda, gente, porque meu marido não quer vender, ele não quer. E ele, às vezes, teima ainda em usar. Então, assim, quando a gente usa, tipo, raramente, é porque ele queria usar, ele quer usar, enfim. Maridos, né? Maridos que decidem tudo na casa. Vamos a cinco perguntas pra você não cair no erro, comprar e depois se arrepender. A primeira pergunta pra você se fazer é quantas pessoas fazem a refeição na sua casa? Todo dia sua família almoça junto, ou pelo menos todo final de semana reúne bastante gente? Ou é tipo aqui em casa, assim, tipo, sempre só nós três, e no almoço ainda só eu? Se você tem muita gente, nem que só no final de semana, mas daí faz mais sentido você ter uma lava-louça. Por exemplo, eu tava lá na minha tia mês passado, e ela instalou a lava-louças, e ela, apesar de no dia a dia só duas pessoas estarem em casa, eu tenho certeza que ela vai usar bastante, porque final de semana, às vezes, tem mais gente. Então ela, com frequência ali, pelo menos uma vez por semana, com certeza ela vai usar, diferente daqui de casa. Então, assim, quanto mais gente mora na casa, mais louça você suja, ou mais vai valer a pena ter uma lava-louças. Aí tem gente que mora sozinho, e tem e fala que vale a pena, assim, já vieram aqui no canal falar, porque cozinha muito, também é outra situação, né? Se tá só você, ou casal, mas cozinham muito, fazem muita refeição em casa, também faz sentido. Agora, assim, pra uma pessoa ou duas que não param em casa, não cozinham muito, gente, é colocar muito dinheiro numa coisa que provavelmente vai usar super pouco. Pergunta dois, se faça o questionamento assim, lavar louças, pra mim, é uma tarefa muito chata, chata ou quase chata? O que acontece aqui em casa, tá? Falando no meu exemplo, que eu sempre achei uma tarefa muito chata, muito! Por isso que eu comprei lava-louças, né? Não foi à toa. E eu comecei a ressignificar a lavação de louça. Já falei aqui em outro vídeo, que hoje em dia, eu lavo a louça ali na mão, rapidinho, e eu coloco alguma coisa pra ouvir, algum vídeo no YouTube, alguma musiquinha, ou às vezes o silêncio, assim, e fico pensando na vida, mas eu consegui dar um sentido. Antes eu ficava só reclamando, tipo, ai que chato, ai que chato lavar, e agora eu até curto um pouco. Não vou dizer que é legal, legal essa tarefa, mas faço sem reclamar. Não é. Outra pergunta é, você recebe bastante pessoas na sua casa? Assim, todo final de semana, tem alguma reunião de amigos, às vezes dia de semana, noite, enfim, você recebe pessoas? Aqui em casa a gente não recebe há alguns anos. Bom, veio a pandemia, daí veio a desculpa, né, pra não fazer mais nada, então já faz anos. Eu não sei mais o que é receber pessoas. Quero voltar a receber, tá? Se tem algum amigo ouvindo esse vídeo, eu quero ser uma pessoa mais legal, e convidar as pessoas pra virem na minha casa. Quarta pergunta, precisa mudar algo na sua cozinha pra instalar a lava-louça? Muitas vezes as cozinhas não vêm preparadas pra uma lava-louça, aí tem que instalar, né, aqueles pontos de água, ponto de energia, e a gente teve que fazer uma manobra, assim, aqui em casa. Eu usei a saída de água do tanque, né, do tanque de roupas, e não lembro exatamente ali, mas eu fiz uma manobra pra ter a lava-louças, porque eu era louca pra ter a lava-louças, eu, nossa, eu, era um desejo de consumo, assim, enorme. Enfim, eu não me arrependo, gente, porque eu usei, sim, por quatro anos, e eu usei bastante nesse tempo, então, assim, eu não me arrependo, tá? Mas, se você tem que mudar muita coisa em casa, isso é mais um motivo pra você pensar muito bem, tá? Porque, além de gastar com a lava-louças, que não é barato, eu tava olhando antes o preço, aqui, antes de gravar esse vídeo, em torno de 1.800, a minha tá 1.800, na época era 1.100, 1.200, alguma coisa assim, e agora custa quase 2.000 reais, e é tudo a partir desse preço, tá? Não se compra mais por 900 e pouco, como eram os anos atrás, agora é tudo na faixa de 2.000. Eu acho muita grana pra uma lava-louças, particularmente, hoje, jamais eu pagaria esse valor, né? Mas, enfim. Aí, além de gastar com isso, se você tiver que mudar muita coisa em casa, também vai mais um tanto, porque tem o trabalho de uma outra pessoa, né? Um eletricista, encanador, sei lá, essas coisas, às vezes tem que fazer um móvel pra lava-louça, tudo isso você tem que somar. Será que vale a pena tanto empenho assim, pra ter ali uma lava-louças? Não sei. Vou deixar, inclusive, alguns vídeos aqui embaixo listados, onde eu falo melhor, eu mostro na prática lava-louça, eu falo dos mitos e verdades, porque tem muito mito em cima da lava-louça, nem tudo é verdade, tá? Falam que não lava direito, e ela lava, sim. Tem várias coisinhas que falam, que gasta muito, mas não gasta tanto também, tanta luz, sabe? Água. Luz até gasta, água que não gasta muito, não. Mas, enfim, vou deixar esses outros vídeos pra vocês verem aqui embaixo, tá? No box de descrição. E a última pergunta, e talvez essa resolva a sua questão, a sua dúvida aí, é você precisa parcelar esse eletro, ou você tem dinheiro pra pagar à vista? Se você tiver dinheiro pra pagar à vista, e acha que vale a pena, ok, vai fundo. Se você tiver que parcelar, aí, meus amigos, a minha opinião já é pra você desistir da compra agora. Jogue mais pra frente esse desejo de consumo. Eu sempre vou prezar pelo lado financeiro, de você guardar dinheiro, investir. Então, se você tiver que parcelar a compra de um eletro, que não é, assim, tão essencial quanto uma geladeira, um fogão, meu, já respondeu aí a sua dúvida. Se não tem pra comprar à vista, a resposta é não. Você não vai comprar. É claro que esse conselho segue quem quer, né? Então, assim, na minha opinião, gente, não. Se precisa parcelar, não, nem compre, sabe? Nem pesquise mais. Era isso, gente, sobre a lava louça. Eu espero ter ajudado você. Por favor, envia esse vídeo pra alguém, que isso me ajuda muito, e não custa nada, viu? E dê o joinha também, se inscreva no canal. Muito, muito obrigada por assistir. Um beijo e tchau.